O da vibração quanto valor, uma noite inteira de amor. Foi o que fizemos tão divinamente, seus olhos não desmentem. E este indefinível bem-estar me faz ter a certeza em acreditar Que somos um do outro, devemos nos unir Pra juntos esta vida prosseguir. Que somos um do outro, devemos nos unir Pra juntos esta vida prosseguir. No meu peito o desejo é uma explosão Apesar do meu sentimento de satisfação Outras noites virão, e então carinhosamente Vamos repetir tudo novamente Quanta vibração quanto calor Uma noite inteira de amor Só amor foi o que fizemos tão divinamente Seus olhos não desmentem Que somos um do outro, devemos nos unir Pra juntos esta vida prosseguir. Que somos um do outro, devemos nos unir Pra juntos esta vida prosseguir. Quanta vibração quanto calor